Esconde, esconde o premiado! Boa! Pode sair! Corre, Negada! Mirelli achou, Mirelli achou! Vai, corre, corre, corre! Já procurando aí, vai para o Ducan! Ei, Marcos! Vai, Marcos! Corre! Toma a boca! E... Toma! Toma a boca! 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 Vamos lá! Três! Um! Dois! Pulinho! Três! E... Já! Armed! Amãe! quella! Luz! Cheap hiking! Cê! Dont voua maternist! Crê! Tê! Toma! Cê! Cê! Tê! 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 Escolha o nome da sua equipe O nome de guerra Águia, equipe águia Esse aqui é o nome mais de guerra que Pétinelo Que quando a mãe pega todo mundo corre Pétinelo, vamos lá E essa equipe? É isso aí E essa equipe agora? Vai ter revanche? É a força do ódio Deus ele vai participar agora Vai ajudar, vai ajudar agora Nonato, vai Nonato, vai ajudar Vai, vai, vai na corda Vai, vai É um É dois Cadê o pulinho, gente? Já Aí, ó Faltou a força do dozelinho, ó É isso aí Equipe no chinelo Deixou ele no chinelo Vamos lá, pra te mandar aí Agora aqui a empresa tá forte, viu, menino? Ó, agora aqui tá representando a NHL, meu filho Segura, a melhor empresa do Rio Grande do Norte Seu celular em boas mãos É um 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 Eu tô E agora que tá no show? Vamos lá para a terceira brincadeira do dia, essa brincadeira agora é a do saco, o participante tem que vir do local aqui dele e trocar o saco com a dupla e quem chegar primeiro, onde eles estão, é o vencedor, ok? Vamos lá, é um, é dois, é três e... E aí E aí E aí Comemora, comemora, quem ganhou? E aí E aí Galera, infelizmente eu perdi, mas agora vai para a segunda equipe, vai essa menininha, o mini lacaio, vai Daniel e Davi, vamos lá Vamos lá, vamos também, vamos voltar É três Olha o afito, o fundo do afito vocês partam Vai, vai, Jair Vai, Jair Olha aqui Vai aqui Não existe pão Tá assistindo, não existe pão Não existe não, não existe pão Não existe pão Atrás Atrás da linha Atrás da linha Atrás da linha Atrás da linha Começa de lá Vai, vai, agora Vai! Ganhou! 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 Uhuuu! Dá o replay na minha queda aí, dá o replay na minha queda aqui pra mostrar aqui. Ó a queda feia! Ó aqui! Fica aí que nem bosta no chão! Meu Deus! Vamos pra terceira rodada agora. Agora vai ser Maninha, Tia Celi, contra Tia Juliana e Vaninha, beleza? Vamos ver essa guerra aí, vamos ver quem vai ganhar. Um! Três! Não vá, berchado! Vai! Toma! Bora! Vamos! 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 Vai! Vai, vai, Tia Celi, vai! Veste! 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 Vamos! 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 Uh! Uh! Veste! 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 Cadê os dois? E do outro lado, Magsene! E do outro lado, Dennis Wagner! O Lupa de Aldestine! E representando Magsene temos Verônica! A música! Vixe Maria, olha os buchos! Bora! Bora! Vai! Comemora! 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 Comemora a lancheira, beleza? Vou voltar ali com a lancheirinha na mão e as crianças vão em busca dessa lancheira. Comemora! 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 Vamos, vamos! Vamos, mano, vamos! Meu Deus! Ganhou! Galera, agora é o seguinte. Eles dois vão estar ali, eles vão sair de cá. Vão até lá em Paimpa pegar o balão e estourar. Quem estourar primeiro ganha essa competição, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Os dois estão ali e já vão correr, ó. Quem pegar o balão e estourar primeiro vence. Vai, 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 vai! Corre, Davi! Corre! Vamos! 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 Vai, é quem enche aí! Enche mais! 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 Vai, vai, vai! Uh! Parou, pausa, pausa, ajeitou aí, vamos, vamos, bora, vamos, bora, vamos, bora, vamos, vai Mirelle, vai Mirelle, receba, vixe, e esse outro? E a vencedora foi, Mirelle! E a próxima equipe é o famoso esperado, Michael, contra o bigode, o bugue-zac, e aí, zoom, Olha o cara indignado, olha o cara indignado Meu Deus, meu Deus, foi ele Encheu pouco, encheu pouco, encheu A gente tem que encher até estourar Olha, bora, bora Vamos encher até estourar Chamou para replay, chamou para replay Não, eu vou fazer assim, vamos Eu estou cansado Eu não fiz a contagem não, do nada estou pintando Foi porque eu disse, eu gritei para vocês, vai só pintar Não escutei não Eu estou brincando, eu estou brincando Do nada, no meio da gravação Galera, infelizmente eu perdi Parabéns, parabéns, ganhou, valeu Deixa o like Deixa o like, como é que é? Como é que é tio? Deixa o like É isso aí ó, deixa o like Vamos lá para a parede, rapaz É isso Vai, vai Vai, faz um pouco Vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Eu aviso leve, o trapaceiro peito Vai tentar atrapalhar, perdeu A bola atrapalhou, amigo Não, não tem jeito não Não, não tem defeito não Enquanto todo mundo está aqui brincando, vamos olhar o que Isabel está fazendo Ela rodeou com a padrinha Olha, olha, olha Vixe, pegamos no flagra E agora, vixe Vem aqui Vixe Meu irmão, tu vai alimentar quem tanto É só tu, isso? Volte E esse café da tarde? E esse café da tarde? Não tá com o pão Não, não me deu Mas deixa pra nós Tem a calma, gente Tem pra todos, viu? Ah, isso é pra todos É, sim Agora deixa pra todos Vai, deixa Vai, bate as suas brincadeiras lá Vixe, o que é isso? Tá peidando, né? E agora a premiação dos pernas soltas Aqueles que correm na chinelada da mãe Apresentando Isaac Agora, apresentando aquela que nunca fugiu do trabalho de madrugada Vai pro lote todo dia Mirel Mirel Nesse momento Apresentando aquele que faz de tudo pra apanhar E mesmo assim só chora no semirabal a chinelada Daniel Daniel Aquele que viu de peito aberto já comemorou a vitória porque não tem ninguém pra convencer ao nível dele Ganho Receba 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 É o nome de primeiro, rapaz Só tem aqui na Serra do Mel A família mais doida do Brasil Eu vou agora parabenizar aqui, ó E entregar o clima para o casal que se disponibilizou, concorreu, brinçou, se divertiu, caiu, mas não ganhou Os슬 Pegue o palquinho garifgem O Draco vai falar isso Deixa os like fazendo assim Deixa os like Deixa os like Deixa os like, vai cavir Ok Moel Vai, olhando pra cá Deixa os likes A MQC ganhou a disputa de equipe Ah, MQC ganhou a disputa de equipe Eu sou o cameraman. Prêmio ação agora da NYC! Juliana! Juliana! Ó, sorriso pra câmera, dá o close pra cá. Sorrindo! Arrasou! Que demais! Uma máscara de morango! Vania! Vania! Essa daí carregou os prêmios de todo mundo. Tira do saco, mulher! Meu Deus! Eu não sei o que é não, mas parece ser bom, viu? Marielena! Marielena! Mostra o prêmio. Marielena ganhou! Não sei nem o que é isso, mas ganhou. Mirelle! Mostra aí o prêmio. Olha só! A galera ganhando a premiação aí vindo mostrar. Ganhou um fone de ouvido. Essa daqui que tava reclamando que quebrou o fone! Olha aí! Outro fonezinho de ouvido muito invocado. Arrasou, hein? Bigauzinho de ouro, menino! O nosso youtuber! Faltou voz, mas valeu! Vai, mano! Vai, mano! E todo mundo que tá na hora do grande prêmio! Aquele que você precisa quando der um outro venta, vá de pular! Tá rolando paz, tá rolando briga! Meu Deus! O que que tá acontecendo aqui? O que foi, Samuel? Ei, Samuel, o que que foi que aconteceu? Todo mundo pra cá! Todo mundo pra cá! E foi! Caramba, Samuel! Todo mundo pra cá, por favor! Porque lá vem a chuva, eu sou feito de azul, que eu não posso molhar! É! É! Agora deixa o like! Vocês! Faz assim! Isso aí! Quem ainda quer brincar? Uuuuh! Só pra animar um pouco de vocês, eu queria aquele que abra um e explicasse que tipo de brinde aí. É um celular? Não, pera aí! Eu cheguei nesse nível ainda não, certo? Esse daqui é um fone original. Ele não é da marca da Samsung, não é da marca da Motorola, mas a qualidade dele se equipara a todas essas outras marcas. É um fone emborrachado, certo? Intracurricular. É! Muito bom! Patrocinado pela HCL! Não tá aqui não! Uhuuuh! 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 Eu quero agradecer a todos que apoiaram pra nos ajudar, então quero agradecer a cause! A pessoa de Kevin, a pessoa de Abraão, de Deus Eli, eles todos estão contribuindo. É o patrocínio. Hacel, deixa o seu like e compartilha. Quero agradecer também a Helena Rec, que também nos ajudou. Quero agradecer também a MV Cosmetics. A principal, aquela que nos ofereceu o espaço, Dona Cadela, Dona Vila! Agradecer também a nossa mana, Juliane! E vamos tomar banho de chuva! Vixi! 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 E vocês tem que acertar aquele balão no Tele aí. Uma coisa que vocês têm que saber, não é para bater e soltar não, não vai ser certinho. Vocês segurem com as duas mãos e quando der o golpe, vocês continuem segurando. E só tem uma chance. Se errar, errou. Acabou. Professor, explica mais uma vez. Capionista. Pode expulsar ele da sala. Tá expulso da sala. Pois, agora quem vai começar tentando bater no balão aí é Marcos, beleza? Ele vai pegar esse pau aí de vassoura e vai tentar explodir esse balão, beleza? Bora! Gira! Um, dois, três, e gira no teu lado. Tá fiquendo hoje sabendo que tu és Deus, Israel, e eu sou meu certo. E que que tu é tu, eu sou meu certo. O que que tu é tu, eu sou meu certo. O que que tu é tu, eu sou meu certo. Tá bem, de perto. Sai de perto, saiu de perto, saiu de perto, saiu de perto, saiu de perto. Direto, sai de pés. Já! E tu, pão! Tá salientado! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho